Fala galera, eu sou o Microsoft na área, mas nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de copa arrancadão. E um copa arrancadão é o seguinte, o cara vai pegar, quem pegar primeiro ganha o carro, tá bom? É assim. Foi meu. É pouca coisa. Como assim? Eu vou colocar no leilão, o carro que aparecer, se for do interesse do cara, ele compra. Vou dar um minuto pra alguém tentar comprar o carro. Se for do interesse dele, beleza, pode comprar. Se não for do interesse dele, então eu vou sortear o quê? Temos quantas pessoas aqui? Dez, vamos lá. Tem doze pessoas, eu vou sortear treze carros. Então, uma hora você vai ter que pegar um. Então, preste atenção no que você vai fazer aí. Eu vou sortear treze, vai poder passar um? Então vamos que vamos, mano. Já deixa o seu joinha, porque o limite máximo de compra é de dois milhões. Então eu vou pedir pra vocês dois mil likes, tá bom? Porque se eu pedisse dois milhões, eu ia bater mesmo. Mas tá valendo. Vamos lá então, hein? Começando. Vamos ver quem vai ser o primeiro do rolê hoje. Eita. Vamos lá, roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Pode entrar todo mundo, viu? Um leilão e já fica no jeito. Quem comprar primeiro comprou. Ó. Pá. Dodge Viper ACR. Quem que vai primeiro? Aê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem vai ser o comprador da Dodge Viper ACR. Leilão concluído. Magno Silva. Magno garantiu. Chau dele. Magnozão. Manda um salve aí, Magno. Pá, rapaziada. Magno já pegou ele. Já falou assim, não vou esperar outro não. E ganhou a garantia dele. Então vamos lá. Vamos ver o próximo. Quem que vai comprar o próximo? Roda, roda, roda. Rodou. Parei. Vamos lá. Quem que vai... Nossa. Mercedes-Benz AMG CLK GTR. Ô louco. 462 mil. É Acursed Coldier 89 o vendedor. Acursed Coldier 89. Quem vai comprar essa belezura? Quem vai comprar essa belezura pra correr com ela? Vamos ver quem vai ser. Oi, e Alisson. O Alisson já vem. Pá, toma que é de graça. E aí, já comprou dele já. E sim, mano. Mano, eu tô gostando desse copo arrancadão. E você? Tá ligado. Deixa o joinha. Vamos lá. Tá ligeiro. Quem comprou não pode comprar mais não. Vamos lá. Já foram sorteados dois carros. Já foram sorteados dois carros. Mas oi, rodando. É agora. Ixi. Não pode. Calmou. Um abaixo. Ford Anglia Ct5e. Pra quem não sabe, esse carro é sinistro. E detalhe, vai comprar e vai usar S1 mesmo, tá? Só lembrando. Ninguém? Deixa pro Harry Potter. Deixa pro Harry Potter. Deixa pro Harry Potter. Então, agora, lembrando a vocês que os carros que virão todos vão ter que levar. Só avisando. Tá bom? Vamos lá. Olha. Rodando. Oi. Back Mono. Quem que vai? O Galinha Combate. É. Galinha Combat. Galinha Combat. Galinha Combat. 8555. Opa. It já levou. It. Levou. It o Black Lion. Hã? Na hora que eu cliquei, véi. Na hora que ele clicou, escampou. Aí, depois você resolve com ele na mão, hein? Não, não, não. Dinheiro. Vamos lá. Mano, eu vou tirar esse bagulho de 2 milhões, vai. Eu vou tirar porque, assim, não tá vindo. E se tiver nas suas condições, Biel, tu compra. Se não, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Já temos a rapaziadinha. Quero ver. Vamos pro quarto carro? Quarto carro, meus irmãs. Eita, é um Volkswagen Beetle. Agora, eu quero que vocês se viram nos 30. E aí, quem é que vai comprar o carro? Isso, quem já foi? Scan, comprou? Comprei. Olha, Scan é o dono do Beetle. Ah, lasqueira. Tá vendo? Alguém tinha que comprar. E o Dark... Eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês têm que entrar no bom senso aí. Vocês deixaram o do Harry Potter. Então, alguma coisa vai acontecer. Olha. Vamos. Eita, Twin 12V8. 1.780.000. Eita. Tem um cara de maior lance. Tem um cara de maior lance. LZMF. É o Depore 5914. Quem é que vai comprar? Quem é que vai comprar? Quem é que vai comprar? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no carangão. Olha pra você ver que carro maravilhoso. E o Biel. Biel acaba de comprar o Twin 12V8. É isso aí, Biel. O Biel foi rápido nessa, hein? O Biel foi rápido. Agora nós vamos ver quem que vai vir. Quem que vai vir. Rapaz, que mistério. É o novo Subaru WRX. 1.343.000. É o do Sad Dead Shadon. Shadon. A Sombra da Morte. Alguma coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que carro lindo. Vamos dar uma mudada de câmera. Enquanto a rapaziada tá vindo. O lote de hoje é esse Subaru STI pro Copa Arrancadão. Dei meu lance. Dei meu lance pra ficar mais tempo. Dei meu lance pra ficar mais tempo. Vendido para Fred Horkag. Oh, lasqueira. Beleza, Fredão. Mano, eu tô gostando desse tipo de copa arrancadão. Qual que é o próximo dos carros? Faltam quantos carros? Seis? Faltam. Quatro? Seis, seis. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos aqui, vamos. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Rodou. E a gente parou aqui numa BMW. BMW... Eita, dois milhão, viado. BMW M3 2008. Eu vou comprar. Foda-se. É meu. Comprei. Comprei meu. Vai. Eu também tava no rolê. Eu tava em cima dela já. Tava em cima dela. Deu vale a rapa. Deu vale a rapa. Comprei, meu irmão. Não vou dar mole. Só se eu fosse neném, né? Aí, compre. Já comprei, reivindiquei meu carro. Beleza. Comprei um carro de dois milhão. Meu Deus do céu. Pobre minha, Microsoft. Vamos lá. Roda, roda, roda. Rodou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que vai vir? Opa! Toyota GR Supra 2020. Motor 2 Jatazer lindo de bonito. É do GICAR08. Quem é que vai comprar essa bomba? Quem é? Eu quero ver. Eu quero ver. Quem que é a galera dos pró? Se liga na coisa linda. Olha, quem é que vai? Lembrando que estética tem que ir original. Eita, Fuzeteira comprou o Supra. Fuzeteira já comprou o Supra. Como é que se sente, Fuzete? Sendo agora dono de um Supra? Ah, se você pegou a N3, eu pego a tua BMW, né? A Z4. A Z4. Cheio da Paranauê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Roda, 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 rodou. Vamos ver o que é que vai vir. Eita. KTM X-Bow GT4. 6 milhões e 500 mil. Quero ver quem vai ter culhão de comprar um carro de 6 milhão. Vamos lá. Eu vou dar mais um lance só para esperar vocês aqui no carro, tá? Mas, culhão, você está falando justo comigo na calma. Não, mas você já comprou o Supra. Já era, você não pode. É, mas se eu quiser comprar ele, o que você faz? Aí eu vou matar o C, que você vai acabar com o meu vídeo. Não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, e aí? Quem é que vai comprar o bagulhete? Quem é que vai comprar o bagulhete? 6 milhão na conta aí, ó. Quem tiver 6 milhão na conta, KTM X-Bow GT4. 6 milhão. O que já foi? Todo. Dark comprou? Ui! O Dark acaba de... Mano, o Dark acaba de pagar 6 milha e meia num carro, mano. É, ó, velho. O cara que tem cacifra é outros 500, né, mano? Tá vendo? É isso aí. Falta quantos? Quantos carros aí? Acho que 3, 3, 3. 3? Então vamos lá. 3. 3 carros, hein? Lembrando que se passar de 6 milhão, o pede passar aí, hein? Você tá ligado? Vamos lá. Olha. Temos um Corvesting Grey. Corvette não saiu ainda, né? Co-Blue 56. O nome do vendedor é Co-Blue 56. É um Corvette aparentemente original com aquela pintura do Forza que eu acho ridícula. Mas fazer o quê? Quem é que vai aí? Vendedor. Oi! John Vlogs acaba de comprar o seu Corvette. Pagou 16 mil num carro bom, hein? Ah, lasqueira. Curti, curti. Curti. Vamos lá então para o segundo e penúltimo carro, beleza? Vamos lá então. Então o carro do dia é... E oito já foi. Ó, 370Z de Drift. Dark Raptor. Nossa, mano. Esse carro é apelão para arrancada, hein, meus amores? Ele é muito bom. Quem que falta? Quem que falta? Faltam dois, eu acho, né? Então quem é que vai comprar ele primeiro? Quem é que vai comprar ele primeiro? Esse aqui vem esse copo arrancadão, viu? Não queria falar não, mas vem. Esse aqui é bravo. Olha lá, olha lá. E Speed Donny é o comprador do 370Z. Aí sim, Speed Donny. Tamo junto, mano. Meus parabéns para você conseguir ganhar o 370Z. Agora o último. Quem que é o último? Quem que não pegou o carro ainda? É, falta um ainda. Não, falta não. Todo mundo pegou carro, pô. Então beleza, rapaziada. Vamos tornar os carros aqui e a gente já volta. É, galera. Voltamos aqui um minuto de silêncio para o carro do Harry Potter aqui. Pô, ninguém quis comprar, né? A sacanagem. Ninguém, velho. Mas vamos lá. Dark Esponja vs Fred Hokage. Valendo, lavaga. Preparados? Um, dois, três. Haja, coração. Eita, pagou 6 milhão. Mas tá valendo. Vai tomar pau. Vai tomar pau. Vai tomar pau. Vai tomar pau. Meu Deus. O Harry Potter tá rindo da cara do Dark Esponja uma hora dentro. Puxa, circuito aí que nós resolvemos. Ah, é ou não é, Hokage? Que o Ford Anglia não tá rindo da cara do Dark Esponja uma hora dentro. Tá rindo, tá dançando. Tá dançando seu caixão, filho. Biel vs Fuzete. Nossa, mano. O Biel sempre pega o Fuzete. Tadinho do Biel, velho. É de quanto? Biel, passa nele o rato. Passa nele o rato. Passa nele o rato. Só pela praia. Você tem dois V8, mano. Aqui, ó. Biel, você tem dois V8. Tá? Me empresta um aí, velho. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, já coração. Lá vai o Supra. É, não adianta ter dois Supra. Ter dois V8 e o outro tem dois JZ no meio, né, velho. Não tem muito o que fazer. Não, o Biel é V8. O Biel é V8. Ah, tá V8? Ah, beleza. Então, então compensou. E Alisson versus Itch, meu querido. Itch, a coisa. A coisa. Cuidado, hein. Os caras gostam de matar os outros, hein, Alisson. Cuidado. Eu posso com o facão. Posso com o facão. Vamos lá, Alisson com o carro grandão, caro também. Um, dois, três. Ah, já coração. Você só vem aqui no canal Ecosoft. O canal de entretenimento automobilístico. Rapaz, e o Yalisson ganhou por um tiquinho. Olha, Yalisson, eu vi o seu... Eu tava me empurrando também, Yalisson. Eu também vi esse negócio de empurrando aí, viu, Yalisson. Eu tava me empurrando. Eu tava lá, eu ia lá. Eu tava dando bem. Você tava andando retinho? Eu tava dando um beijinho nele, entendeu? Na coisa da coisa, na do ir. Ah, eu tava quase me jogando pra pôr da ponte. Isso que eu tava vendo. Eu também tava. Olha, olha. Mas tá. Não, vou deixar passar hoje. Vamos lá. O VAR... Finge que o VAR não viu. Beleza. Vamos lá. Magno versus John Vlogs. Dois recrutas aí competindo para a vaga da semifinal. Um Corvette versus um Viper na CR. Quem é que vai levar? Deixo vocês nos comentários. Um, dois, três. Aja coração lá vai o Viper. Eita. Ó o Viper, pai. Ó o Viper deixando o C8 Stingray pra trás. E é isso, pai. Teve muito o que fazer, não. Antes de alguém vir conversar, fiado. Vamos dar uma olhada aqui. Todos estão aqui respeitando a classe S1 no canal. Então, tá tudo certinho. O anti-dope tá ok. Tá ok. E vamos aqui ao próximo. É eu, irmão. Ai, meu povo tá me amando, mano. É eu, Scan e Speed Tone? Ah, masqueira. Bora, pai. O VAR não quer me dar um minuto, não? Eu não. Opa, aí. Um minuto. Opa, aí. Tá doido? Um minuto. Nossa, mano. O Speed tá com 370z, velho. Se, é, se ele não saber tunar, eu ganho. Mas vamos lá. Conta aí. Um, dois, três. Sabe, não. O partilho do saldo do sobato, é esse o seu ídolo? Esse o seu ídolo? Não sabe o seu bato? Não, pô. Eu tô falando, porque o Speed tá com o carro muito apelão. Ah, seu ídolo. Cisete, toma um suave. Sou banho. Toma aí o seu banho, vai. Toma aí o seu banho, vai. Iaz, não ri muito, não, que eu vou contra você. Pode vir. Vem com tudo. Eita, rapaz. Eita. Uai, que isso, mano. Vocês botaram um ônibus aí, atravessado. É, atrapalhando a rodovia aí, pô. É, atrapalhando a rodovia aí, mano. Atrapalhando a rodoviária aí, mano. Vamos lá, então. Valendo a primeira vaga na final. Quem é que vai? Fred e Hokage versus Fuzeteira. Aja, coração. Um, dois, três. Lá vai o Supra. Eita, mano. Esse Supra. É, Hokage. Tem jeito. Não, Hokage. O cara pegou. O cara ficou esperando o Supra. Zim Vim Vim, mano. Olha como é que é abusado. Agora, valendo uma vaga, tem quem? Eu. Pera aí. Tem eu, o Mike e o Yalisson. Vamos lá. Valendo uma vaga na final. O Speed, você tá no meio aí. Você tá desclassificado, meu filho. Obrigado. Pô, eu mal cheguei, já tô correndo contra o Microsoft, velho. É, isso aí, pô. Mas não costuma, não. Vamos lá, conta aí. Um, dois, três. Meu Deus. Ó. É, pai. É eu e quem se fuzeste. Tem boi, não. Hã? Fiquei em segundo. Ficou em segundo. Nessa corrida, né? Isso aqui é. É. E agora a final é... Tio Soft vs Fus Epsom. Baby W vs Baby W. Agora é a hora, hein. Eu tô com medo de saber, porque ela é muito apelona na arrancada. Fuzete, é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que reação nós dois são bons. Os carros são bons. Então vai valer muita má sorte. Vamos lá. É. Quanto aí, Fuz... É... Scan, vai. Deu, eu. Um, dois, três. O Mike ganhou, né? Não, ganhei não, filho. Deu o Fuzete. Deu jeitão. Eu arranquei muito mal. O meu tempo de reação foi um lixo. Vai estar valendo. Hã? É de repetição. Não, pô. É isso aí. Fuzete, campeão, mano, da Copa arrancadão. Eu e Fuzete aqui, mano, é muito pareado. Bônus round, rapaziada. Só pra ver se ele queimou. Tá de aí, moleque. Eu não vou falar outra coisa. É... Speed, conta aí, Speed. Um, dois, três. Nossa, a pena se eu tivesse comunicado melhor aquela, ó. Ó. Mas e se você tiver... E se você tiver queimado aquela? Ah, amigo. Muito bom. Eu acho que não tem. É. Olha aí, galera. Eu vou deixar vocês... Fodeu quem? Deu o Fuzete ou deu o Microsoft? Deixem aí nos comentários, beleza? Eu vou ficar honesto. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e... Falou.